Olá, começa agora o programa Gente do Rio. Não tem nada mais carioca do que uma roda de samba. E o nosso convidado de hoje é um importante pilar da mais tradicional roda de samba do Rio de Janeiro. O samba do trabalhador, toda segunda-feira no Clube Renascença. Gabriel Cavalcante é tijucano raiz, tanto que incorporou uma área do bairro ao nome quando virou o cantor, compositor e arranjador Gabriel da Muda. Muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Mônica. É um prazer imenso estar aqui. Prazer é nosso te receber aqui. Obrigado. Você começou tocando aos 10 anos, 16 já era profissional, né? Sempre me aproveitando desse tamaninho, né, que eu tenho pequenininho, 1,93m só. E, enfim, quando eu era moleque, nunca tive muita dificuldade pra tocar nas casas de samba, né? Também não era muita coisa, mas eu digo sempre que foi com 16 que eu ganhei meu primeiro cachezinho, com minha primeira graninha tocando por aí. E como foi se estabelecer como músico? Você teve pressão da sua família? Tipo, vai fazer alguma coisa que dê dinheiro, que dê uma estabilidade, para com isso? Ah, eu acho que a pessoa que fala que não sofreu essa pressão tá mentindo, assim, porque todo mundo tem uma impressão muito equivocada, inclusive, sobre pessoas que vivem de música, né? Não é fácil, óbvio, mas eu acho que com muito estudo, com muito carinho. E o principal pra mim nessa trajetória toda é tentar manter a coerência artística, né? Então, assim, foi difícil, mas eu acho que hoje, depois de... Eu sou músico profissional há 26, quase, sei lá, eu tô com 38, eu comecei a tocar com 16, né? Então, há 22 anos que eu sou músico profissional e hoje eu me sinto bem satisfeito, assim, eu vejo que valeu a pena tudo que eu fiz, todas as escolhas que eu fiz, né? Volto a dizer, não é fácil, mas... Mas já teve, assim, chegou um momento, assim, que a sua mãe, o seu pai, teve aquela conversa... Eu tive isso, quando eu resolvi fazer jornalismo, meu pai sentou comigo e falou assim, ó, isso não é profissão pra pobre. Olha... Jornalismo, Ramos não tem, jornalista chamada Ramos não tem, vai fazer outra coisa. Eu tive isso, você não teve, não? Olha, eu vou te ser sincero, Mônica, quando eu ganhei o meu primeiro cachê, todas essas contestações acabaram. Foi tão gordo assim? Pô, não, não foi gordo não, mas deu pra pagar alguma continha de celular, aí minha mãe já falou, pô, peraí, então, se tá ganhando dinheiro e fazendo o que gosta, tá tudo certo. E meu pai sempre teve uma relação com música também, minha mãe também, não profissional, né? Mas sempre, eu fui criado ouvindo música boa dentro de casa, então, foi algo fácil de... Então foi uma coisa fora da curva, né? Foi uma compreensão... Pelo menos dos meus pais, né? Os familiares sempre, isso aí vai ser o vagabundo da família, vai ser o pagodeiro, vai ser... Mas, acho que, bom, a resposta tá aí, né? E aí, em maio de 2005, você saiu de casa pra comer uma costela com batata no Renascença... Literalmente. E virou fundador do Samba do Trabalhador, uma roda de samba que virou um ponte... Eu não sei nem definir mais o que é o Samba do Trabalhador, que é um ponte, é um ícone, virou um marco da cultura carioca mesmo, né? Exatamente, cara. Você falou o que eu falo, assim, eu saí de casa despretensiosamente pra comer um negócio no Renascença, levei o cavaquinho, eu já frequentava o Renascença, porque tinha umas rodas lá às quartas e aos domingos, e sem querer acabei virando um dos fundadores desse movimento, que é o Samba do Trabalhador. E como é que foi isso? Quem te convidou? Como é que foi isso? Então, eu já conhecia o Moa, né? Porque eu fazia parte do Nem Muda Nem Sai de Cima. Que era o bloco, Nem Muda Nem Sai de Cima. Isso, o bloco que saía lá da Muda, da Rua Garibaldi, com a Avenida Maracanã. E o Luciano, que era um amigo que cantava samba, que canta samba, é um grande amigo até hoje, mandou uma mensagem. Cara, vai rolar um negócio lá no Renascença, uma comida. O Moacir pediu pra eu falar com os amigos, quem tiver de bobeira, beleza. O Moacir é o Moacir Luz, cantor e compositor. Exatamente. E eu, segunda-feira pra você ver, era o dia que eu saía de casa pra... Era o dia que eu tinha um encontro com os meus amigos pra jogar uma sinuca. É a folga dos músicos, né? Pois é, a gente, vamos beber uma cerveja, jogar uma sinuquinha e contar meia dúzia de mentira. Aí, nesse dia, eu acabei parando no Renascença e aquela tarde foi incrível, assim, eu me lembro com detalhes até hoje. Acabamos de fazer 19 anos, tinha tantinho da Mangueira, Turim Gerais, Luiz Carlos da Vila tava naquele dia também, Bandeira Brasil, foi mágico. E aí, como é que surgiu essa ideia de outro e outro e outro? Naquele primeiro dia ali, a gente já viu que tinha alguma coisa, que poderia rolar alguma coisa, aí eu me lembro, e isso foi incrível, eu me lembro que era uma terça-feira, acho que era terça-feira seguinte, né? Era o dia seguinte da roda, toca o meu telefone, um telefone desconhecido, era o Moacir. O Moacir, pô, Gabriel, tô afim de fazer aquele, firmar aquela bagunça segunda-feira que vem de novo. Você topa? Aí eu, topo, beleza. Que horas eu chego? Ele, uma hora da tarde. Aí, beleza, vambora. Aí eu cheguei, naquela época, bem no início da hora, a gente começava a roda às duas da tarde, e com o tempo a gente foi adaptando melhor o horário, até pra outras pessoas também terem oportunidade de conseguir ir, saindo do trabalho, né? E agora a gente começa a roda às cinco, vai até nove e meia, quase dez horas ali. E é isso. E uma coisa muito improvável, né? Muito improvável. Segunda-feira, no horário de expediente, né? Eu acho que o Carioca, ele é preparado pro improvável, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que ela se abastece do improvável, ela se alimenta do improvável. E o samba do trabalhador é exatamente isso. Cara, segunda-feira, duas horas da tarde, o que que tá acontecendo, né? Tá tendo fila de táxi na porta, na saída, tá tendo fila pra entrar. Peraí, vamos ver o que que tá acontecendo, né? E a gente brinca que roda de samba vazia e ninguém quer ir. E, cara, aí foi assim, na primeira tinha 40 pessoas, na segunda tinha 100, na terceira tinha 500, na quarta tinha mil, na quinta já tinha que fechar a porta. E a gente teve que, a partir de então, começar até a cobrar ingressos. A gente não cobrava ingressos. A gente teve que começar a cobrar ingressos porque tinha que botar um segurança. E as mentiras que as pessoas contavam pros patrões pra poder ir, como é que era? Enlouquecedoras, né? Teve um que, não sei se o Moro já te contou, do camarada que saiu do barulho pra ligar pro patrão pra dizer que tava tendo, que tava passando mal, que não ia poder ir. E o patrão falou, não tem problema não, tô te vendo daqui, que eu tô aqui no mesmo samba que você. Ligou pra mentir pro cara e o cara tava no samba também. E é isso, né? E os que iam doar sangue? Doação de sangue, pois é, doação de sangue. Porque é uma boa, né? É uma boa, é, é. Eu acho doação de sangue é uma boa desculpa. Tem duas coisas que eu acho que se forem pesquisar a fundo, vão ver que o samba do trabalhador tem culpa. Primeira, doação de sangue às segundas. E segunda, movimento nos aeroportos às terças. Porque as pessoas chegam pra passar o fim de semana no Rio de Janeiro e não botam mais a volta pra domingo à noite, botam a volta pra terça pra ir pro samba do trabalhador na segunda. Pois é, tem que ver essa estatística aí. Vamos ver. Quanto o momento, assim, do samba, são o quê? Dezenove anos, né? Dezenove anos, é. Quem diria, né? Quanto um momento, assim, icônico do samba trabalhador pra você? Ah, são vários, né? A gente fez um show no Canecão em 2006. Cara, um pouquinho antes do Canecão fechar. Eu não me lembro ao certo quando o Canecão fechou. Mas, cara, tá aí. O samba do trabalhador já fez um show no Canecão, né? E eu acho que, ultimamente, a gente tem vivido momentos, assim, né, agora, por agora, muito especiais. Por exemplo, a nossa relação com São Paulo tem sido um negócio muito bonito, sabe? A gente chega lá, é um negócio de louco. As pessoas vão pra... O evento começa às duas da tarde e já tem gente na fila às nove horas da manhã. Pois é, porque dizem que o paulista, né? Que a gente aqui não gosta de trabalhar, que o paulista... Então, o paulista tá fazendo igual a gente também? É aos sábados, mas tudo bem. Mas é isso. Então, assim, cara, tá sendo muito legal aqui no Rio. Outro dia a gente fez um show no Sesc Nova Iguaçu, né? Uma cidade longe, né? De onde a gente costuma atuar. É, aqui no Rio de Janeiro. E é a segunda vez que a gente faz lá. E, cara, eu falei, pô, será que vai vir alguém aqui hoje? E um silêncio na plateia, cara, quando a gente entra. Não tinha um lugar vazio no teatro. Um negócio inacreditável. E as pessoas cantando as nossas músicas, conhecendo tudo, gritando o nosso nome da plateia. Cara, foi muito... Tem sido muito especial, sabe? A gente tem vivido momentos muito bacanas. Você foi agora recentemente pro Japão, não foi Samba do Trabalhador? Não, não. Fui sozinho. Fui de férias. Acabou que eu fiz um show lá. E foi muito legal. Eles são apaixonados pela nossa cultura, né? São apaixonados pelo samba. Tem uma coisa engraçada que aconteceu no Japão. Que eu levei 25 CDs do Samba do Trabalhador pra lá. Pra vender, porque o japonês ainda tem o costume de comprar CD, disco, fita, cassete. E eu só vendi quatro. E o show cheio, eu falei, pô... Aí depois que eu fui me ligar, que um amigo falou... Um cara que tava lá falou... Não tinha um brasileiro na plateia. Ele falou que só vendi quatro, porque o resto, todas as pessoas tinham já o nosso disco. Então, assim, eles são apaixonados, aficionados pela música brasileira. Eles consomem a nossa música. Embaixador coreano que viralizou, não foi? Foi. Cantando samba no Samba do Trabalhador recentemente, né? Ele foi lá, cara. Foi muito legal. Ele é uma figuraça. Outro apaixonado também pela cultura brasileira. Eu o conheci no Carnaval. E como um bom carioca... Pô, aparece lá! Só que ele não é carioca, né? Aí ele apareceu. Apareceu, cantou, viralizou e foi um sucesso, né? Foi, foi, foi. Gabriel, o Samba do Trabalhador nasceu de uma união de duas coisas que realmente todo sambista gosta, adora. E todo carioca, né? Comida e samba, né? Essa união aí é infalível. Comida e samba. E você também é assim, né? Você é o Moaciluz. Comida e samba, por que isso? Por que esse gosto pela comida e pelo samba? O que que essa mistura traz? Ah, eu acho que a história do Rio, ela passa muito, né? Tanto pelo samba, também quanto pelos botequins, né? E a gente, a gente sempre teve esse costume de frequentar botequim. Eu falo pro Moacir que, antes de eu conhecê-lo, eu era dependente do almoço, da refeição, né? De bater um prato com arroz, feijão, uma carne, uma salada, enfim. E depois que eu conheci, isso pra mim virou... Agora eu vivo de petisco. Se eu puder, eu passo o dia inteiro só petiscando, que a gente consegue provar mais, né? E o samba, a Tijuca tem essa relação com o botequim, né? O sambista tijucano, ele é conhecido por frequentar botequins, né? O Moacir tinha o bar da Dona Maria, o Aldir frequentava volta e meia a Dona Maria e o bar do Momo também. O Paulo Emílio frequentava um bar na Carvalho Alvim, que eu até conheci antes de fechar. Não o Paulo Emílio, que ele morreu antes de eu nascer. Mas tinha um bar ali na Carvalho Alvim que eu conheci, que ele frequentava. Então, é impossível falar de samba e não falar de botequim. E eu acho também que é impossível falar de botequim e não falar de samba. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o cantor, compositor e arranjador Gabriel da Muda. Fique com a gente! Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o cantor, compositor e arranjador Gabriel da Muda. Gabriel, você já fez muita coisa em discos. Você foi arranjador e diretor musical dos discos do Samba Trabalhador. Concorreu até um Grammy Latino, né? Pois é, em 2020, né? A gente, o disco Fazendo Samba concorreu ao Grammy Latino na categoria Melhor Disco de Samba. E, pô, uma honra. A gente também já ganhou alguns prêmios da música brasileira. Com o disco que a gente gravou em 2015 e com o disco que a gente gravou em 2016. Prêmio da música brasileira. É. Você já fez shows seus, né? Em Paris, Japão. Ah, já deu uma rodadinha por aí. A gente, na França, eu fiz com o Moacir. Em 2013, foi Lyon e Grenoble. Pô, outro momento incrível na minha vida. Teatro lotado. Foi muito legal. Você se sente realizado? Olha, eu me sinto. Eu sei que eu ainda tenho muito a oferecer e muito a fazer. Mas, pra alguém de 38 anos, né? O samba não é de uma hora pra outra, né? Eu falo muito com essa garotada aí nova. Às vezes a turma fica com uma ansiedade de chegar. De, Gabriel, quando é que eu vou começar a acontecer? Calma. A gente tem grandes exemplos na música brasileira. No samba, principalmente. De pessoas que só foram fazer sucesso mesmo depois de muito tempo, né? Olha o Arlindo Cruz, né? O Arlindo Cruz só viveu o auge, né? Depois de muito tempo. E é um cara com muito tempo de história. Fundador do Fundo de Quintal, né? Da turma do Cacique de Ramos. O próprio Jorge Aragão, né? Que é daquela turma também. Hoje tá vivendo um momento incrível. Mas as coisas não aconteceram pra eles de uma hora pra outra, né? Você só tem 38 anos e já fez um monte de coisa, né? Puxador de bloco. Bloco pode falar puxador ou tem que ser intérprete também? Não, pode falar puxador. Não tem problema, não. Nem muda, nem sai de cima. Daí é que vem o teu apelido, Gabriel da Muda. É, exatamente. Por causa do... Nem muda, nem sai de cima. Teve um outro bloco também que você puxou. É, tem um Corre Atrás que eu tô até hoje, que é um bloco de uns amigos lá no Leblon. Muito legal. A gente só canta samba da antiga, Marchinha. É bloco de carnaval que canta samba. Eu sei que tá difícil hoje em dia, né? Achar bloco de carnaval que canta samba. É verdade. Não é uma crítica não, tá? Cada um... Eu acho que tem espaço pra todo mundo, mas eu prefiro ficar ainda nos tradicionais. Então, 38 anos, já fez isso tudo, ainda faz. E quais são os próximos projetos? O que você ainda quer fazer? Ah, eu acho que agora é continuar, aproveitar esse disco que eu acabei de lançar e engatar em outros, né, engatar em outros discos e fazer projetos, né, rodar pelo Brasil. Eu tenho feito muita coisa fora do Rio, sabe? Tô com um projeto toda última sexta-feira do mês lá no Bar Pirajá, em São Paulo, na unidade ali da Faria Lima de Pinheiros. E eu falo Faria Lima de Pinheiros porque a Faria Lima é gigantesca, né? E é ali no Pirajá da Faria Lima, no bairro de Pinheiros. E tenho viajado, tenho feito bastante coisa. Quero muito fazer, ainda esse ano, coisas fora do Brasil. Tô com algumas coisas aí. Aonde? Provavelmente França e Espanha. Tem nada fechado, mas tô de olho, sabe? E é isso. Gravar, tem que gravar. A gente que não tá tanto assim na mídia e que não faz uma música que é totalmente apelativa, que é uma música que não tá dentro dos padrões, né, do atual mercado fonográfico, a gente tem que gravar e deixar uma obra aí. E quais são os padrões do atual mercado fonográfico? Ah, eu acho que a gente tem aí grandes exemplos, né? O mercado hoje trabalha com números, né? Hoje em dia as pessoas, elas só acontecem, entre aspas, porque pra mim eu aconteço e pra mim quem faz música boa também acontece. Mas o mercado hoje ele só aceita quem entrega número, né? Então eu não faço música pra ganhar visualização, eu não faço música pra ganhar like, eu não faço música pra ter milhões de visualizações. Se algum dia tiver, ótimo. Não é uma crítica, tá? Mas eu faço música que eu acredito. E eu acho que o mercado hoje ele tá pouco se importando pro que você acredita. O mercado ele só pensa nele, no que vai trazer de benefício pra ele, né? Sempre foi assim, né? Pois é, sempre foi assim. E hoje com o streaming, né, com o digital, com a digitalização da música, né, isso tá muito, vem muito mais, tá muito mais explícito, né? Então assim, hoje esse meu disco agora ele tem, sei lá, acho que um total de 150 mil visualizações. Ele todo. Isso pro mercado é nada. Isso pro mercado é nada. Alguém famoso consegue isso em segundos, né? E eu tô aí há oito meses, mas tô feliz, tô satisfeito. Vamos aos pouquinhos ir construindo, né? Reclamo não. É isso aí. Vamos agora então pro nosso momento cartomante. Vamos botar as cartas aqui. Vamos ver o que as cartas vão dizer. Quem sabe nessas visualizações aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu escolho? Escolhe. Pode tirar um. Eu leio? Não. E você lê? Quem lê sou eu. Então tá bom. Não, mas pode, tira e me mostra. Saudades da minha laje. Uma lembrança que você tenha. Uma lembrança legal, bem bacana. Almoço de domingo na casa das minhas avós. Aonde? Qual bairro? Tijuca. Pode tirar mais uma. Toddy Bob, quando você não tá numa roda de samba, não tá trabalhando, o que você gosta de fazer aqui no Rio de Janeiro? Essa ficou fácil, né? Botequim. Preciso nem falar mais nada. Então fala, qual botequim? Ah, Bar do Momo, na Tijuca. Eu tenho uma relação que agora eu tô morando em Botafogo, né? Tudo em Tijuca, o umbigo é enterrado lá, né? Pois é, eu tô morando em Botafogo, mas eu atravesso o túnel. Aí eu começo a me emocionar. Aí pega o Petro toda hora. Pois é, aí às vezes sábado eu acordo, eu falo pra Marcela, cara, pelo amor de Deus, vamos pra Tijuca hoje. Eu tô precisando de Tijuca. Mas aqui em Botafogo também eu tenho frequentado ótimos bares, tenho chanchada, tenho Porco Amigo, tenho Botica, que tá maravilhoso. Em Copacabana tenho Baixela e, bom, Tijuca não preciso nem falar, né? Bar da Frente, Bar do Momo, Bar da Gema, Bode Cheiroso, Costelas. É um bar melhor que o outro. Difícil escolher um só. Então vamos pro nosso momento cadeira na calçada. Lá na Tijuca tem, né? Muita. Calor, né? Calorão, né? A noite. Aquele calor aí, a gente faz o quê? Pega aquela cadeira de praia, põe na calçada e vai fazer o quê? Beber uma cerveja. E falar? Dos outros, né? Falar dos outros, exatamente. Falar dos outros. Agora nós vamos falar dos outros aqui, então. Vamos lá? Vai me botar em saia justa. Não. Aldir Blanck. Vamos falar do Aldir? Um ícone. Um... Um deus da literatura, um deus do cotidiano. Uma pessoa que falou como poucos do Rio de Janeiro, que falou como poucos das coisas mais simples da vida, né? Esse aí tinha o poder da palavra na caneta. E o Aldir, ele conseguia transformar a coisa mais banal numa poesia infinita, assim. Sou muito fã. Referência absoluta. Você tem alguma história com ele? Ah! Teve um dia que a gente saiu do Momo, que era aniversário do Ceseu. Ceseu? Ceseu, pai dele. Pai dele. É. Que é... Que é a mesa número um do Momo, né? Mesa número um, é. Mesa da velha vaga. Mesa número um do Momo, é a mesa da velha guarda, que é reservada a eles, né? É, é, é. Que era... É. E a gente... E o Aldir falou, pô, vamos... Vamos beber a saideira ali em casa. A gente foi. A casa da Mari, da filha dele. A Mari é testemunha disso, tá? E eu só conto isso porque ele contava. Porque eu não gosto de ficar contando esses negócios, não. Mas ele contava. E ele, e a gente, né, bebeu um negocinho bom, né? Uma quantidade interessante. E ele dormiu no meu colo. Aí ele brinca com isso até hoje. Ele brincava com... Até hoje não. Ele brincava com isso... Até morrer, né? Até o final, assim. Até o final. Ele sempre lembrava que falava que o meu colo era fofo. Que elogio. O Aldir não saía muito de casa, né? Era difícil... Era difícil, enfim, ter... Ter... É, muito... Algum contato com ele. Roberto Dítio. Ah, esse aí é um... É um... É um compositor da nova geração. Então, um artista incrível. Um letrista incrível. Como poucas vezes eu vi alguém, né, sem ser os mais velhos, um cara maravilhoso, um músico muito coerente. Eu queria muito que o Brasil conhecesse esse cara como letrista. Porque, sem exagero nenhum, em breve... Pra mim, em breve não. Pra mim, já está ao lado dos... Ao lado dos grandes do país. Maurício Carrilho. Outro fantástico músico muito coerente. Aquele negócio que eu falei da coerência artística, né? E você está mostrando pessoas que ilustram o que eu quis dizer. Um músico incrível, um arranjador. Sem palavras. Sou muito fã. Tenho a honra de ser amigo também. Ele é uma referência pra você? Sem dúvida nenhuma. Como compositor, como arranjador e como artista. Monarco. Mestre. Absoluto. Uma enciclopédia. Eu acho que quando alguém como monarco morre... Morre um pouco da história do Rio de Janeiro, né? Morre um pouco da história do samba. E tive a honra de conviver um pouquinho com ele. E aprender muito. Eu sou um apaixonado por essa linha de samba que o monarco sabia como ninguém. Que é o samba de terreiro, né? O samba das escolas de samba. Os sambas de meio de ano. Não tem uma segunda-feira ou não tem um dia na minha vida que eu esteja com o microfone em mãos que eu não faça uma referência ao monarco na minha forma de cantar. Paulo César Pinheiro. Pô, vocês não botaram ninguém mais ou menos, né? Paulo César Pinheiro... Eu acho que... É difícil falar, né? É um compositor, um artista... Acho que talvez o maior que eu tive contato, assim. Porque a música dele... Uma vez a gente fez um show em homenagem a ele e eu falava um texto que era o seguinte. Que todo caminho nos leva a algum lugar. E na música brasileira, todos os lugares nos levam a uma pessoa. E essa pessoa é o Paulo César Pinheiro. Eu acho que a música dele foi pra todos os lugares, né? Ele fez tudo. E fez tudo bem. E fez tudo com perfeição. E não poderia faltar Moacir Luz. Pô, Moacir é o cara que... É o cara que... Mais conhece o de Rio de Janeiro pra mim. Que mais entende, né? E conhecer é uma coisa, entender é outra, né? O Moacir tem um entendimento de Rio de Janeiro. Além, isso eu não vou nem falar do compositor imenso que ele é, né? Da pessoa generosa que ele é, né? Mas um cara que eu admiro muito porque esse entendimento de cidade que ele tem, né? É uma influência muito grande na minha vida. Impossível falar que não. Um cara ultra generoso. Aprendi, me ensinou muito, segue me ensinando. Aprendi muita coisa, cara. Mas o Moacir, eu sou o que sou por conta do Moacir, sabe? Tenho muita gratidão por ele, muito carinho, muito respeito e muita admiração. Gabriel, uma frase que te define? Sei lá, eu acho que eu não... Talvez eu não seja capaz de dizer. Mas tem uma frase de uma música do Paulo César Pinheiro que eu gosto muito. Que é... Prefiro ter muito mais o amor que mata a gente que viver de amor ausente ou morrer sem mais amar. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Mônica. É um prazer imenso. Meu também. Boa sorte. Quero voltar em breve, hein? Vai voltar. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto